A gente vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo, salsa a gosto, duas batatas, uma cebola e alguns dentes de alho, um pouquinho de óleo de soja, talvez a gente nem use tudo, farinha de milho para empanar os nossos nuggets, uma colherinha de chá de alecrim, mais ou menos, uma colher de sobremesa de cúrcuma, que é esse temperinho amarelinho muito bonito, páprica doce, que vai dar uma corzinha bem legal, um pouquinho de pimenta chile, você pode usar pimenta calabresa se preferir, linhaça colocada na água, vamos simular dois ovos, mais ou menos duas colheres de sobremesa de orégano e uma pitada de sal, sal vai ser a gosto. Ralha a cebola, o alho e as batatas, misture bem. Junte com os temperos e alinhaça com água. Leve ao fogo baixo e mexa até a massa desgrudar um pouquinho da panela. E agora a gente vai fazer a imersão para fritar os bolinhos. Forme os bolinhos, passe pela farinha de milho, frite e sirva. Eles ficam muito saborosos, crocantes por fora e macios por dentro. Ideal para um petisco diferente ou até mesmo para comer no café da tarde. Bom apetite e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!